Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal. É a terceira passagem do atacante pelo Furacão. Serino deixou o Bahia na semana passada por motivos pessoais. O atacante Marcelo Serino assinou um novo contrato com o Atlético nesta quinta-feira. O jogador fechou um acordo até o final de 2023. A princípio, a ideia era ter um acordo até o final do ano, mas o Atlético aceitou um vínculo maior com o atleta. Agora falta publicar no boletim diário de notícias, BID, da CBF para ficar à disposição do técnico Alberto Valentim. O jogador decidiu deixar o clube do Bahia por razões pessoais. Uma semana depois de acontecer alguns ataques de torcedores em um ônibus do Tricolor. O atacante conquistou com a camisa rubro-negra, a Sul-Americana, 2018, J League Comebol, 2019, e Copa do Brasil, 2019. O que achou da notícia? Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe um comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.